De volta a Vevey, viemos ver a casa e os estúdios de Charlie Chaplin. Um local mágico que virou museu há pouco mais de um ano e contribui para imortalizar um dos maiores atores, comediantes e cineastas de todos os tempos. Esse é o Charlie Chaplin. Eu fiquei surpresa porque... Você conhecia o Chaplin desse jeito, Graça? Sim, conhecia. Vários filmes, esse aqui fora da caricatura que ele sempre usava. Chaplin era britânico e faleceu aqui em Vevey no dia de Natal de 1977. Dizem que ele veio para cá como exilado político dos Estados Unidos. Ele foi acusado pelo FBI pelo seu posicionamento esquerdista. Nesta casa, ele viveu os últimos 25 anos de sua vida. Com sua esposa e os seis filhos desse casamento. Dá para sentir a atmosfera e a energia contagiantes que pairam em cada cômodo por onde a gente passa. Uma surpreendente visita aqui em Vevey é, sem dúvida, a casa do Charlie Chaplin. Ele viveu aqui e ele se casou quatro vezes. Tem uma história rica, uma história linda no cinema. E essa casa retrata toda a passagem da vida dele, os detalhes das suas obras, seus amigos, sua família. É um ambiente maravilhoso, sem dúvida, vale muito a pena essa visita aqui em Vevey. O museu ainda conta com um edifício-estúdio. Com uma réplica de vários cenários e muitos filmes produzidos e atuados por ele. Essa sala de cinema, com 150 lugares, são projetados os grandes clássicos do Charlie Chaplin. Estão aqui cerca de 81 filmes e 15 mil fotografias apresentadas de forma mais original possível. Em cada ambiente, um cenário com objetos originais doados pela família. O que é isso? Delírio. Tomado. Tomado. O que vai com o Jéssico? A gente se divertiu passeando muito pelos cenários incríveis. Um roteiro imperdível para quem passar por Vevey. Tudo bem, doutor? Estão vendo uma coisa aqui que realmente me deixou entasiado, entendeu? Gostei demais do que eu vi, que é o Charlie Chaplin, que é de poder interagir com ele. Então, uma coisa fantástica, gostei muito.